Música Olá pra você que acompanha a nossa programação, seja bem-vindo ao Peregrinos da Fé. Nós estamos no Santuário Nossa Senhora da Piedade, eu vou conversar agora com a Senhora Creuza Pessotti. Olá Dona Creuza, a senhora veio de onde? Eu vim de Aracruz, do Espírito Santo. Então, acredito que seja a primeira vez que a senhora vem aqui, né? Primeira vez. O que que te motivou a vir a visitar o Santuário? O meu filho, né, que me trouxe, né, eu e o meu marido, nós estamos indo a Belo Horizonte e aproveitamos, né, pra dar esse passeio, passar aqui pra conhecer esse Santuário que o meu filho pesquisou e viu que era muito bonito, então veio nos trazer aqui pra conhecer. O que que a senhora vai levar do Santuário? Ah, é muita, assim, muita fé, paz, né, que a gente vem pedir a piedade, né, pelo nosso mundo inteiro, pelo Brasil, pelas nossas famílias. E nós viemos buscar, assim, pedir a Deus a chuva, né, pelo nosso estado, né, que tá muito necessitado de chuva. E muitas bênçãos, né, pela nossa caminhada de comunidade, né, de família, todos necessitam de muita proteção de Nossa Senhora da Piedade, né. Obrigada pela participação da senhora aqui conosco e obrigada a você pela sua companhia. Nós voltamos. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus